Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu trouxe aqui, pra quem não conhece, meu esposo Danilo Santiago Fala muito pessoal A gente vai agora gravar uma tag muito legal pra vocês, tá bom? Que é o Eu Já e Eu Nunca, uma tag de casal A gente tem aqui uma tagzinha, né, com os nomes Eu Já e Eu Nunca, tá bom? E aí a gente vai fazer, eu vou fazer as perguntas aqui E o que eu já tiver feito, eu que fiz as perguntas Eu formulei minhas perguntas e Danilo não sabe quais são as perguntas Então vamos ver como é que é a minha pergunta Vamos iniciar Essa que é a polêmica Eu nunca fingi que estava dormindo para não pegar água de madrugada ou de noite Um, dois, três e salve Gente, a gente vai dormir, a gente esquece de pegar água Aí eu pego e falo assim, amor, eu pego ali água Ai, não, tô dormindo Ou então eu também Eu já tô dormindo, né, na verdade Eu dei, né, dá aquele impacto Enfim Próxima pergunta Eu nunca disse que a roupa estava legal só para sair de casa mais rápido Eu sempre faço isso Ah, bom Sempre faço o que? Oxe Peraí Danilo Eu fui o que? Aqui vai rolar um negócio aqui Eu nunca disse que a roupa estava legal É, você já falou que a roupa estava boa para passar de logo de casa Ah, sim, já É normal Para despachar a boca Mentira, Danilo Eu já Bora, minha filha Quer dizer que eu, sua filha E você aí, né, da gostão, tá tão bonitinho Que eu, né, nunca fiz isso Toda vez que a pessoa não tem mais reparo Eu chego, ó, bora, arrumar isso aqui A terceira pergunta Eu nunca fiquei com raiva Porque você pegou um pedaço do meu lanche Quer dizer, gente Aqui A gente briga por causa de comida Você botou eu nunca, Danilo? Ah, eu já Eu nunca, eu já Gente, Danilo, primeiramente Que é uma coisa que a gente briga mesmo É por causa de comida, entendeu? E Danilo tem um negócio que ele come o dele Ele come rápido O fraco dele tá sarrado o meu Mas já tô tirando isso Depois de quase seis anos Eu tô tirando já isso Eu vou comer o meu só inteiro E ninguém vai tirar caçinha É, né, mãe? Fica aí A quarta pergunta Gente, eu vou falar isso Vou falar isso só depois Bora pra quinta Fala, fala, fala Eu nunca falei mal de minha sogra Ah, ah Ah, não Oh Tem que ser Tem que falar a verdade, gente Então Eu já falei Mas só que tipo assim Nunca falei mal, mal, mal Mas tipo assim Coisas assim que eu não concordo Né, vida? Assim, mas no meio É a sua letra aqui A gente não pode mentir Mas eu já falei Minha sogra Não falei mal, não, mal Mas só tipo assim Mal, coisas que eu não concordava Entendeu? Dei com a senhora Vamos pra sexta pergunta Eu nunca peidei perto de você E fingir que foi sem querer Então, gente Eu nunca, porque assim A gente aqui, né Desde quando a gente iniciou Nosso namoro, né Você sempre mostrou o que eu era A gente peida Não, Danila é demais Ele fica com a brincadeira A gente tinha me segurar Pra poder peidar É a realidade Tem que falar, né E eu Graças a Deus Eu sou mais educada do que ele Mas também quando eu me estresse Eu solto em uma Nunca foi Eu não vejo a cara Você pegou Você pegou Eu tenho um vídeo aqui Na verdade É no outro canal Fecha a cara É no outro canal Eu tenho um vídeo aqui A gente tava tava falando Eu vou botar pra vocês Esse vídeo Ele deu uma bolsa Eu tomava meio vídeo Sétima pergunta Eu nunca desejei Que seu time perdesse Porque você não quis Me dar atenção Eu já, né Gente, porque Danilo Com esse negócio de vitória Gente, é uma coisa Por isso que eu digo Eu sou o que ganha Entendeu, né Ou qualquer um Talvez eu sou o que tá no topo Nesse momento Quem é que tá? Qual é que tá? Quem é que tá no topo? Eu tô aqui Esse, rapaz Vamos, vamos É Eu nunca disse Que você tava alunha Quando você estava feio Só para Conquistar ali Gente Ai, você não pode Mas hoje em dia Quando a gente namorou Gente, Danilo Quando a gente começou O namoro Danilo Só tinha duas calças Um azul E uma vermelha E eu tinha Gente que dizer Que ele tava lindo O tempo todo E eu sempre Quis ter uma identidade Mais jovem Sim, meu filho Dependente Então Eu tava Mas gente Era demais Bora pra próxima Pergunta Eu nunca comi Escondido de você Claro, né gente Óbvio Sempre Porque Danilo Tora tudo Entendeu? É verdade Eu como Eu como Às vezes pela frente Também Espera mostrar Que eu tô comendo Sim, mas você Você comeu o que? Abaixa a placa Pra o pessoal te ver Você comeu o que? Você comeu o que? Eu tô comendo Minhas Não, elas falam assim Né? Fora Vamos lá Eu nunca Espera aí Eu nunca te xinguei em pensamento Ai, gente Eu já Enfim, não tem como, né gente Mas Assim, né Uma briguinha Uma coisinha Sai cada nome dos pensamentos É, enfim, né gente É Eu recebi uma cantada E não te diz Pra você não ficar chateada Chateada Por que, gente? Eu sempre Eu vou falar É a sua Passa na cara Passa na cara Passa na cara o que? Passa na cara o que? Espor O que as pessoas Não acham Enfim Enfim, gente Toda vez que eu sou Uma cantada Eu chego Olha o menino Acabou de falar Como é que morena? Valorize, viu filho? Vamos, gente Pra última pergunta Vai ser bem rápido Nesse vídeo, tá? A última pergunta É polêmica, viu? É polêmica Eu nunca fingi Que estava com dor de cabeça Ou Fingi que estava dormindo Pra não Namorar Já também? Me surpreendo É o que eu estou Deixando Enfim Mas Me surpreendo Porque Mas Danilo Até doente, meu filho Enfim Então Esse foi A tag de hoje Do Eu Nunca Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal É Que bom Se inscrevam, gente Assinem o sininho De notificações Tá bom? Comentem aí, gente Porque eu quero trazer Danilo aqui mais uma vez Eu quero trazer ele mais vezes Esqueci o menino aqui Pra gravar Ai, meu Deus do céu É uma luta Mas comentem muito Muito, muito, muito Pra que ele venha sempre, gente Me ajudar, né? Pra gente crescer Aqui nesse canal Viu? Um beijo Até o próximo vídeo